Meu amigo Darino Sina trouxe informação importante, informação importante de Darino Sina foi do jogador Ferreirinha. O jogador já tem aí o Bahia tentando fazer essa atravessada para contratar o jogador e acredito de verdade que a questão financeira será algo muito importante para o Bahia. Chegar, meter mão, contratar e falar assim ó, é meu, eu quero, me dê, pare de agonia e se saia Ferreirinha será, se Deus permitir, jogador do Esporte Clube Bahia porque eu tenho dinheiro e porque eu posso. Vou trazer a informação, o post eu não achei o post original, então vou trazer o post aqui dando aos devidos créditos a Darino Sina e a Yuri Santana, o post é do meu amigo do FBI Bahia City, que eu acho que não me segue, se não me falha a memória, não me segue, pode me seguir aí FBI, uso sempre o conteúdo de vocês. Ele fala da fonte do GE do Globo que o Bahia entrou em disputa com o São Paulo para a contratação de Ferreirinha. Aí ele traz um complemento da informação que a Yuri Santana trouxe, que o Bahia está empenhado em dar o chapeuzinho no São Paulo e entendendo a proximidade do jogador com o Clube Paulista, o Bahia está bem forte no objetivo de atravessar a negociação. A situação do pagamento à vista, a todas as partes envolvidas, é dado como um trunfo. Darino, ele trouxe mais cedo a informação que o Bahia ainda não desistiu e que segue na briga pelo jogador. Segundo o próprio Darino, a proposta seria de 1 milhão e meio de euros por 35%, que é a parte do Grêmio. 55% do passe pertence ao empresário e o Bahia já fala com o empresário que vai pagar à vista, enquanto o São Paulo deseja parcelar esse valor. O 10% é do clube que ele começou lá, que é o Dourados. A negociação não é fácil. Darino falou isso na live de hoje, ao meio-dia. E aí, meu amigo, a informação de Ferreirinha, essa contenda toda do jogador, trouxe um hate absurdo por parte de torcedores do São Paulo, do Grêmio e de todo lugar. E aí, meu amigo, trouxe um hate, xingamentos e dentre outras coisas que a gente viu nas redes sociais. Engraçado que hoje eles estão pedindo fair play financeiro, né? E aí, quando é Flamengo, Galo, Corinthians, o próprio Grêmio internacional, ninguém fala nada. E aí, eu vou trazer para vocês, para a gente dar uma relaxada, um pouco, um pouco, do que se fala nas redes sociais, quando o assunto é Ferreirinha. Coitada do Bahia. Cadê, 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 cadê? Aqui tem aqui o Dribli Info, que passa informação. Mas que porra é em Ferreirinha? Agilize isso aí. Bahia é meu ovo, o torcedor aqui do São Paulo. Indignadíssimo. Vai ficar muito bonito para a cara dos precipitados se Ferreirinha fechar com Bahia. Muita gente quer dar o furo antes de engajar e fica falando merda. E aí, vem com a cara amarela de vergonha. Errei, fui moleque. Está sem gente pitindo a mesma coisa do Judas. Os São Paulinos estão indignados. Aí, o maluco aqui diz aqui, coitado do Ferreirinha. Coitado do Bahia, nesse caso. Ferreirinha é bagre absoluto. Pessoal aqui, esculhambando o Ferreirinha. O jogador quer muito jogar no São Paulo, mas muito mesmo. Ferreirinha no Bahia. Vamos perder Ferreirinha para o Bahia. Esse Ferreirinha é bom. Ainda vai tomar chapéu do Bahia pelo Ferreirinha. Anota aí. O pessoal está... Esses são os comentários menos raivosos, menos destilados de ódio, menos tóxicos. E eu entendo esse tipo de comentário. Eu havia falado aqui há um certo tempo, e vocês acham que devem lembrar, que nós precisamos mudar a cultura enquanto torcedores. O que é que eu quero dizer com isso? É que a gente, para o Bahia hoje, dinheiro não é problema. Não é problema. Se o São Paulo não conseguiu exercer a opção por Caio Paulista, vai pagar a Ferreirinha. Se o Flamengo não conseguiu pagar Everton Ribeiro, e o Bahia pagou, porque o Flamengo exigiu uma redução e o jogador não quis. E o projeto foi mais atrativo para o jogador. E o Flamengo não quis. E está tudo bem dentro desse limiar de situação. A gente tem que observar que aqui já não é mais casa de escambo. Vou chegar aí, vou levar seu jogador, vou te dar dois bagres, um chiclete, um pão velho, e um pedaço de carne seca para você comer durante o ano. Isso já não funciona mais. Ou vou chegar aqui, vou levar o jogador a preço de banana. Isso também não funciona mais. Eu entendo que o mercado da bola é injusto para quem não tem dinheiro. Mas como diria meu amigo Rick Estrela, duro dorme. E se você não tem dinheiro, você dorme. Se você não tem dinheiro, e isso vale para os outros clubes, eles dormem, eles ficam fora das negociações, eles ficam fora dos grandes negócios, dos grandes jogadores, que eventualmente são jogadores caros. Eventualmente são jogadores que vão trazer para nós um custo elevado, contudo, são jogadores que vão dar um nível técnico muito maior em demasia para o Esporte Clube Bahia. Entendam, nada diferente daquilo que a gente falou o tempo todo de que a gente vai ser odiado, a gente vai ser execrado, porque a gente é, a gente não, a gente é odiado porque a gente vai impedir jogador da gente que sai para o Palmeiras, a gente vai ser odiado porque a gente vai tirar jogador do Flamengo, a gente vai ser odiado porque a gente vai bater de frente com o São Paulo, a gente vai ser odiado porque vai incomodar a Cruzeiro em negociação, que vai vencer Fluminense e Inter em negociação, que vai incomodar o Inter quando eles estiverem lá com os seus jogadores querendo vender para a MLS e a gente botar mais dinheiro. Para eles olharem para nós com respeito, que a gente merece. E eu não falo eles imprensa, eu falo eles torcedores, os outros. E a gente se importa enquanto torcedor com o olhar alheio. Sim, amigos, nós nos importamos porque nós queremos ser reconhecidos por outros pela forma da qual a gente negocia no mercado. O Bahia esse ano vai montar, e ao contrário do que eu acreditava, e sim, eu acreditava que a janela seria bem morna para a fria, mas Everton Ribeiro, Jean Lucas, Thiago Palacios, Ferreirinha, me faz abrir o olho para algo diferente. Me faz abrir o olho para uma perspectiva melhor do que a perspectiva que se apresentava ano passado, outrora, com jogadores que vinham aos montes do Fluminense, por exemplo. E muitos diziam, nós seremos filiais do Fluminense, que horrível. Pois bem, esse ano a gente resolveu ser agressivo no mercado, esse ano a gente resolveu olhar o mercado com um olhar agressivo a ponto de chegar e tomar jogadores importantes de outros clubes. Tá, ainda não são os 100% top de linha. Everton Ribeiro com 34 para 35 anos tem o quê de experiência? Jean Lucas vai ajudar muito no meio campo. Ferreirinha e Thiago Palacios na composição de lado. Falta um zagueiro, falta um lateral direito, falta aí um número 9. Essas faltas, elas são nítidas e notórias e precisam ser sanadas, e acredito que serão sanadas. Não com nomes excepcionais, mas com nomes pontuais. E é capaz do Bahia fazer um grande campeonato, porque vai ter um grande comandante, tem uma excelente torcida e vai ter um grande elenco. E Ferreirinha seria mais um para somar com esse grande elenco e vai fazer eles destilarem ainda mais ódio contra o Esquadrão de Aço. Aço.